Estamos assim, estamos caminhando. Cheers! Ao copo retornável do nosso amigo Bom Animals, o Rafa. A Mari falou que o Rafa é bem tranquilo, se ele é assim na vida real. Pai do Blue. Pai do Blue e de várias outras aves. Sim, Rafa Fortino, o nosso veterinário de exóticos, é um cara muito tranquilo, um cara que usa agenda de papel e usa papete também. Ah, essa da papete eu não sabia. É, conhecido como o vovô da veterinária, vovô urinário. Vocês tinham que conhecer meu irmão, só que ele mora em Curitiba. Ele gosta das aves, eu não sei o que acontece, as aves que estão na natureza vão lá pra casa dele pra comer. Bacana, lá tem o parque das aves também, né? Ah, é, tem vários locais bacanas. Que legal, e já que a gente falou de aves, Mari, vamos falar um pouquinho dos bichos agora? Vamos, aliás, eu adoro o Mickey. Mickey tá logo ali, de cameraman praticamente, né? Depois você mostra. Claro, tá ali supervisionando a gravação. Mas eu ia perguntar dos animais com relação ao lixo. Tá. Eles sofrem bastante? Nossa. A gente sabe que eles sofrem bastante, né? Mas, é, o que é pior? Ave marinha, tartaruga, a gente conhece esses mais porque eles são símbolos, mas eles são os mais afetados mesmo? Ave marinha, você sabe melhor que eu, então, se é qualquer coisa, você corrige se eu falar alguma besteira, né? Porque eu sou dos números e da tecnologia. Mas, por exemplo, você tem um estudo muito importante, eu acho que é do Instituto Ellen MacArthur, e tem outros também que dão um amparo, que a ave é um bioindicador, né? Então, se tá tudo bem, você consegue observar pelo comportamento das aves. Em relação aos plásticos, por exemplo, porque é o que tem maior durabilidade, não é que não tem outros resíduos por aí. É que ele tem a maior durabilidade e ele tem uma densidade, ele é leve, né? Então, ele boia. E aí, essas aves vão comendo, achando que é um alimento. Então, elas foram muito estudadas, porque acabam morrendo por conta desse material lá no estômago. Então, se consegue fazer uma perícia, não sei se esse é o nome, uma investigação... Necropsia, né? É, uma necropsia, uma investigação de onde que elas estão comendo, que tipo de material. E o negócio da cor até hoje, né? Fala que não se sabe se tem alguma vantagem ou desvantagem. O fato é que esses animais, eles não conseguem diferenciar aquele resíduo. Uma garrafa dessa que fica lá no mar, pra uma tartaruga, tem cheiro de mar, tem gosto de mar. E tá ali no ambiente dela. Então, eles não sabem diferenciar. E aí, a gente encontra várias coisas, assim, bem tristes. Então, pássaros se alimentando desse material. As baleias que ficaram muito famosas, né? Em algumas cenas, com toda essa quantidade de resíduo. A gente trouxe aqui, isso daqui, pessoal, é uma rede de pesca que foi achada por aí. Quando esse material tá danificado, ou jogam de forma proposital no mar, o que não deveria. O mar não é um grande depósito de lixo, né? Não vai desaparecer. É, tipo o que a gente tava falando da privada, né? Se jogam lá e sumiu. Tratam como se fosse uma privada gigante, o mar. É, o Almir Klink tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a gente sempre deu as costas pro mar, pra água, né? Ele é como se fosse algo que vai jogar isso embora, longe, vai dissolver. E, na verdade, não. Eu acho que nós saímos do mar e nunca mais olhamos pra ele, assim, né? É, então a relação é o contrário, né? O nosso trabalho é trazer esse pessoal pra natureza. E dos bichos, a gente tem vários problemas. A gente tem essas redes que capturam e matam esses animais, né? Porque é um lixo marinho. Você tem as embalagens que acabam sendo comidas ali por essas espécies. Então, eles são hoje um grande representante também desse problema, né? Se estuda muito o comportamento desses animais em relação aos resíduos. Então, é bem grave, é bem triste. E a gente tem, por exemplo, algumas áreas que as mortes são diárias desses animais. Principalmente por conta de rede de pesca. Aqui no Brasil, você diz. Aqui no Brasil. Que áreas, por exemplo, você sabe me dizer? Nome? Grande todas. Melhor não? Melhor não. Inclusive, uma dessas áreas, depois você vê se é bom falar sobre isso ou não, saiu como uma cidade com o melhor saneamento básico. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei... Ah, entendi por que é melhor não falar sobre. Sabe? Eu falei, como assim? Sendo que é o município que mais lança toneladas de resíduos no mar, direto. Caramba. Mas aí, a pesquisa, por isso que a gente tem que falar da educação. Acho que você até pode colocar depois disso. A gente precisa educar a população. Porque essa pesquisa, ela avisou a área que é onde tem as casas legalmente. Onde você paga os impostos. E aí, nessa área legal, o saneamento básico funciona. Beleza, então o município, a nota está lá em cima. Só que nesse município, você tem uma das maiores favelas, sem condição nenhuma. Então, a população sobrevive nesse local, no meio do lixo, do esgoto, e isso é lançado direto no mar. Muitas vezes, ela paga aluguéis para tráfico ou para milícia, para ter, sei lá, um suposto tratamento e não tem nada jogado no mar. Não tem nada. Você não tem uma mínima condição. Você não pode nem culpar essas pessoas. E nessa área... Tomei-se uma situação insustentável. A gente, infelizmente, tem uma memória curta, né? Muito curta. Nessa área, ficou um lixão por 30 anos. O que é o lixão? É uma área que recebe os resíduos sem proteção alguma. Então, um chorume, às vezes, vai em materiais perigosos, óleo, lubrificante, tinta, produto químico, remédio. Vai tudo para essa área. Vai contaminando o solo. Fica ali, né? Contamina lençol freático e você tem um problema que sai ali da região, né? E para remediar, essa área é caríssimo. Leva-se anos. E permaneceu ali. 30 anos do lado de um rio, perto de um estuário. Então, isso era jogar... Tá lá! Quisou também gravar? Tá lá! Eu sei. Eu já peguei a referência. Já pegou a referência? Então, assim... Puxa vida, né? A gente precisa realmente educar a população a ser mais crítica. E não... É... Não... Não... Assim... Não negar esses problemas, né? Que é o que a gente está fazendo. Sim! E muitas vezes é aquilo também, né? A pessoa, ela vê o problema, ela sabe que é ruim, mas ela não sabe o que ela pode fazer com relação àquilo. Ela não tem um grau de instrução, ela não tem interesse, às vezes, por N motivos, por não ter um grau de instrução, muitas vezes. Pessoal... Eu sei, principalmente, porque eu gosto de política, mas eu sei que 99,9% das pessoas não gostam. Mas é esquisito isso, né? É esquisito um biólogo gostar de política. Não, é esquisito as pessoas não gostarem de política, eu só concordo com você. Então, é que aí que tá, eu não sei, porque eu sempre gostei e comecei a me aprofundar cada vez mais. Mas eu entendo que, pra maioria das pessoas, não seja um assunto relevante e isso é muito ruim, dá trabalho. Você deu o plano de governo, você pesquisar sobre a pessoa... Se acompanhar quem você elegeu, pra você poder cobrar, às vezes, quem você elegeu. Geralmente, você só vai cobrar quando a água bate na bunda, digamos assim. Então, o pessoal acaba relevando muitos problemas ambientais. Às vezes, tem um esgoto clandestino passando do lado de casa, meu... Aquilo virou um costume, porque a pessoa não sabe nem que ela tem o poder pra tentar fazer alguma coisa com relação àquilo. É difícil também, né? Então, é um caminho bem complicado, assim. E você sabe que esse assunto é tão importante porque você tem um comitê das bacias hidrográficas, onde a população, ela precisa participar, ela tem que ter esse interesse. Você tem, por exemplo, os licenciamentos ambientais, como um rodanel, como aquele famoso lá de Belo Monte, né? Onde essa documentação, ela foi exposta pra população. E se a população não tiver nenhum interesse nisso, pode ser que algumas coisas passem em branco. Então, é muito importante a população ter essa educação política, digamos assim, né? Sim, com certeza. Cobrar, acompanhar quem elegeu, independente de ideologia e tal. Porque você botou uma pessoa lá, né? Você tem que cobrar ela, não só pedir quando precisa de alguma coisa urgente. Exato. É, bem complicado essa questão, né? É, aí a gente vai falar das escolas novamente, vai falar da educação. Que é a base. Que é a base. E falando de educação criativa, que é uma coisa que a gente tem em comum, por exemplo, você sabe que às vezes a gente leva a compostagem nas escolas... Você tem uma mini composteira? Vocês fazem o projeto lá? A gente faz o projeto principalmente nas escolas que estão abertas a essa mudança. Ou mesmo empresas, já teve esse caso. Mas, por exemplo, quando você leva uma aula de compostagem, a gente ensina química, a gente ensina um pouquinho de biologia. Olha que bacana. E dá pra ensinar um pouco de matemática e fazer com que essa criança também entenda, ou criança ou adulto, sobre resíduo. Então, de novo, né? A gente tá precisando enfatizar um pouco mais a pesquisa, vai? A educação, tentação um pouco mais criativa. Agora a gente pode ser que a gente tenha um sistema híbrido, né? Que é parte online, parte prático. Pois é. Eu acho que essa imersão, esse contato com a ciência é algo tão perdido, né? Algo que faz tanta falta aí nesse sistema híbrido. Meu, eu tô com muita dó dessa galera que tá em período de escola, ensino médio. É, chegando. Eles tão perdendo tanta coisa boa, né? Por conta desse distanciamento. E eu lembro que no colégio eu tinha, a gente já falou em outros episódios, meu, experiências químicas no laboratório muito legais, assim, de queimar sais, mudar a cor do negócio. Fazer vulcão com ácido básico. A gente fez até uma peça. Eu era o alien na peça. É, o Marcão também tava, chamava ela em química. Era muito legal. E era com o professor de química e de biologia. Então, tipo, meu, esse contato, essa imersão, essas experiências, de fato. Não só experiência A, mas B. Experiência mesmo. Você lembrar daquilo, você ver o negócio ali mudando de cor na sua frente. Com seus amigos, né? É, com seus amigos, exato. Só que você trouxe esses amigos pra área profissional também, né? Também, é. Olha que bacana. Muito engraçado isso, né? Eu tenho uma rede de amigos aí, interligada profissionalmente até hoje também. Alguns até do bairro, que nem o Fortino e o Marcos, né? E esse contato, assim, com esse tipo de coisa, de conteúdo, né? De experiência prática mesmo, de vivência, é fundamental. E aí eu acho que é bacana a família. Eu tive, no meu caso, um incentivo da família e depois um incentivo da escola. Eu comecei a fazer trilha por conta de um professor de geologia que fazia estudos em caverna. Eu era muito novinha. Caramba, que legal! E ele ficava na minha cabeça. Ah, eu tive que pegar, fazer um rapel e eu, cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí nós fizemos um tour com os alunos, fizemos uma trilha com os alunos. Pô, eu sei lá, eu nem lembro a série, mas era um, sei lá, nós tínhamos o quê? Uns 13 anos, 14 anos mesmo. Ah, eu fui no petar com a cidade também, nas cavernas, bem legal. E apesar de eu já ter um pezinho lá na natureza por conta do meu pai, que é do corpo de bombeiro, que... Ô, louco, que legal! E não, e é muito legal o bombeiro, né? Porque ele resgatava a serpente e ele, ah, que bonitinha a serpente. E a gente, ô, que fofinho! Aí resgatava um gambá, olha que belezinha. Caramba, meu! Então a gente tem uma consciência bem diferente. Foi a primeira coisa que eu quis ser na vida era bombeiro, eu acho. Nossa, fundamental! É legal! É uma corporação que eu amo até hoje. Eu também gosto bastante. Tá no meu sangue. Porque eu salva-vidas de todas as formas, né? Então é um trabalho que tem que ser respeitado. Mas eu acho que a educação começou ali, sabe? Não é uma serpente que é mau, que tem veneno. É uma vida, hein? É uma vida que tem a sua importância na natureza, precisa ser respeitada, manejada com muito discernimento. E nós, seres humanos, como espécie dominante do planeta, temos a obrigação de cuidar, né? Não é pra sair matando, ainda mais tendo o conhecimento, né? Exato. E aí, tá a escola, como você falou. Essa escola precisa ser acolhedora, precisa sair um pouco dentro da sala de aula, colocar essas crianças... Eu fiz muito isso, né? Colocar os adolescentes e as crianças catando lixo. Pra pôr a mão na massa, né? No seu caso, a mão no lixo. E as professoras de biologia, todas ali ajudando, né? Então foi muito importante. A gente fez mais com a escola pública, até pra... Porque a gente sabe quantos professores são sobrecarregados também, né? Também. Então a gente foi lá dar um apoio pra essa garotada. E é incrível. E eles morrem de saudade de a gente também. Ah, imagino, porra. É. Trabalhar com criançada, com jovem, é sempre... Pra cima, né? É sempre uma boa energia. Sempre, sempre. Ah, agora que você falou que você fazia com a escola pública, eu tô imaginando levando os meus pro lixão. Que você é uma escola particular. Eu ia me divertir. Isso vai me divertir pra me meter aqui. Pode gravar. Assim que a coisa passar, eu queria fazer exatamente isso. Você sabe que eu tenho um... A gente tá montando um grupo de alunos no WhatsApp. Pra continuar mesmo nesses processos aí de pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar. Fomentando esses alunos que têm interesse. Bom... Garotadinha. Pra coletar o lixo tem que estar de máscara, de qualquer forma, então, né? Mas a gente quer fazer com que eles aprendam um pouco mais. Então a ideia é... Criam uma consciência. Um grupo disso, né? É. Não vai ser só uma atividade. Entendi. Não, então visitar uma cooperativa, visitar uma área de transbordo, que é funk, né? Onde recebe tudo o que é. É legal. Onde eu já compreendo, ah, daí você vai, grava. Vamos, vamos, com certeza. Porque essa é a educação, né? Tem que saber ali. Tem que saber a vida real. É, com segurança e com, né? Que nem, eu não dou aula que eu alimento a cobra pros pequenininhos. Mas aí quando vai crescendo, você vai perguntando e tal. Se todo mundo falar, tô pronto, beleza, né? Você vai, aos poucos, vai apresentando a vida real. Exato. É fundamental, acho que não tem que ficar maquiando muita coisa, não. Já basta o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Não, mas... Quer dizer, eles existem, viu? Eles existem. Ah, mas eles têm a internet ali, né? Então são crianças de... Eu chamo de crianças, mas adolescentes, jovens, que são muito antenados com tudo. E dão aula pra nós, assim, que já tá apanhando a anos dessa área. Então, é importante. Meu amigo falou que ele não tá conseguindo nem se cadastrar na ficha do Mercado Livre. Gente, tá tiozão já, viu? Que que é isso? Meu cara, passa rápido. Pois é. Olha aí, tomando o baile da tecnologia. Eu vim com 30 anos.